Música Vim de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Recebe Virgem Maria no casto seio materno, dos céus o Verbo Divino, vindo da boca do Eterno. Fecunda a sombra do Espírito, do alto céu te ilumina, para gerares um Filho de natureza divina. A porta santa no templo, eternamente fechado, feliz e pronta se abre, somente ao Rei esperado. Desceu a terra o Senhor, por Gabriel anunciado, promessa antiga aos profetas, antes da aurora gerado. Exulta o coro dos anjos, a terra canta louvor. Para salvar os perdidos, humilde vem o Senhor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz é o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Eis que vem sem mais demora o desejado das nações, e a casa do Senhor se encherá de sua glória. Aleluia! Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sob as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vivem em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem sem demora o desejado das nações, e a casa do Senhor se encherá de sua glória. Aleluia! Ó vinde, Senhor, não tardeis mais. Libertai o vosso povo do pecado. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, e escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, e espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó vinde, Senhor, não tardeis mais. Libertai vosso povo do pecado. A plenitude dos tempos já chegou. Deus enviou o Seu Filho à nossa terra. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome mais excelso e mais sublime e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja no céu, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e Seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A plenitude dos tempos já chegou. Deus enviou Seu Filho à nossa terra. Leitura breve. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará isso. Que o universo rejubile de gritos de alegria, pois o Senhor há de chegar. Que o universo rejubile de gritos de alegria, pois o Senhor há de chegar. Nunca mais haverá noite e eles não precisarão da luz da lâmpada ou do sol. O Senhor será a sua luz, pois o Senhor há de chegar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que o universo rejubile de gritos de alegria, pois o Senhor há de chegar. Ó Rei das nações, desejados dos povos, ó pedra angular, que os opostos unis, ó vinde, salvai este homem tão frágil que um dia criastes do barro da terra. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações aonde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O rei das nações desejados dos povos, ó pedra angular, que os opostos uneis, ó vinde e salvai este homem tão frágil, que um dia criastes do barro da terra. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, a Cristo nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria e digamos com humildade e alegria. Vinde, Senhor Jesus. Filho unigênito de Deus, que é a vez de vir como o verdadeiro mensageiro da aliança, fazei que o mundo vos acolha e reconheça. Vinde, Senhor Jesus. Filho unigênito de Deus, que sois fonte de vida e quisestes experimentar a morte, livrai-nos da sentença da morte que merecemos. Vinde, Senhor Jesus. Filho unigênito de Deus, que vindes julgar o mundo e trazeis convosco a recompensa. Aumentai a nossa esperança para que sejamos dignos das vossas promessas. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, que viesse socorrer os mortos com a vossa morte. Escutai as súplicas que vos dirigimos pelos nossos defuntos. Vinde, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.